Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Oswaldo lamenta a segunda derrota para o Vitória. Acabou a gordura o Vitória sofreu a segunda derrota consecutiva na Série B na noite de domingo, o Leão jogou mal, e perdeu por 2-0 para o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Em entrevista à emissora Premiere após o jogo, o atacante Oswaldo admitiu que os rubro-negros demoraram a entrar em campo. Sofremos um gol logo no início. Depois entramos em jogo, e empatamos, mas não conseguimos finalizar muito no primeiro tempo. O Vitória sofreu em sofreu o primeiro gol do aos 10 minutos. Mesmo perdendo no placar, o Leão dominou o primeiro tempo, e foi para o intervalo sem causar problemas para o goleiro Pegorari. Aos 23 minutos, rubro-negro reagiu, mas não foi o suficiente para empatar, seguido de perto pelo Mirasol, que empatou nos pontos Oswaldo, lamentou a má formação, e reterou a necessidade de voltar a vencer, para se manter na Série B, para se manter na briga, o próximo compromisso será em casa. A equipe recebe o Sampaio Corrêa no Barradão na quarta-feira, às 21h30. Isso funciona. São dois jogos sem vencer, a gordura acabou.